Qual é a variação que a organização faz do Congresso da BITS 2012? Bem, o Congresso da BITS 2012, ele cumpriu com o seu objetivo original de promover inovação em negócios e intercâmbio de conhecimento associado a um intenso relacionamento, networking entre os seus participantes. Nós tivemos aqui temas bastante relevantes, tanto associados a questões que já vêm sendo debatidas de uma forma mais usual em vários congressos, como também aqueles temas mais recentes que têm contribuído para novos modelos de negócios, para o uso da tecnologia, da informação e da comunicação na inovação em negócios, como, por exemplo, gamification, consumerização, crowdsourcing e temas dessa natureza. Do ponto de vista de novas tecnologias e tendências, tivemos também temas bastante inovadores ligados tanto à questão da energia, realidade aumentada e temas dessa natureza. E como que vai ser a organização do Congresso da BITS 2013? Bem, em 2013, certamente nós estamos já preparando uma pauta bastante interessante que vai agregar muito valor ao participante da BITS 2013, do Congresso BITS Global Conference. Certamente, alguns arranjos, algumas modificações serão feitas, mas a estratégia que estamos adotando de estruturação, de matriz de temas, entrelaçando keynotes, palestrantes, painéis e cases, certamente essa estratégia continuará a ser adotada. A BITS 2012 adotou as trilhas. Houve a trilha de tecnologia e inovação, houve a trilha da tecnologia no relacionamento pessoal, a tecnologia nos negócios. Como é que essa divisão vai continuar? Essa divisão foi, da maneira como ela foi feita, ela trouxe os resultados esperados? Sem dúvida, ela trouxe e certamente essa divisão, de uma forma ou outra, será preservada. Uma trilha voltada ao usuário final e a produtores de tecnologias e soluções e serviços para usuários finais, como também uma trilha para negócios, mais corporativa, envolvendo B2B, envolvendo a relação empresa-empresa. Certamente, esse modelo é um modelo que segmenta bem os interesses do público presente e uma forma de potencializar e agregar mais valor à participação, então, dos profissionais, empresários, consultores que têm aqui atendido ao nosso evento, que esse ano chegaram a quase mil. O último número ainda não me foi passado, mas hoje pela manhã já tínhamos passado de 900 inscrições, então, um número bastante interessante, bastante relevante para um evento na sua segunda edição. A BITS é a versão latino-americana da SEBIT. Como é que vocês avaliam essa correlação? Como a BITS hoje é vista em termos de evento nacional para o setor de TI? Bem, realmente a BITS é um evento SEBIT no Brasil, mas com foco na América Latina. Então, todos os esforços estão sendo feitos de parte dos organizadores para que a BITS se consolide como um evento latino-americano, não um evento brasileiro, não apenas um evento com caráter regional, mas sim um evento latino-americano e que tenhamos empresas do México, da Costa Rica, do Panamá, Peru, Colômbia, enfim, do nosso Mercosul, também participando aqui de forma bastante presente com empresas de todos esses países. Então, queremos sim que cada vez mais a feira se consolide. Essa é uma meta, é um desafio, é um dos objetivos que nós temos já pautados para o nosso trabalho ao longo desses próximos 12 meses que antecedem a próxima edição, já marcada para 14 a 16 de maio de 2013.